A CIDADE NO BRASIL 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 Gosto muito das pessoas. Eu sou do tipo que gosto das pessoas. Todo mundo sabe disso. Quando eu era menino, eu achava que as pessoas eram todas iguais. Depois não. Depois eu vi que as pessoas são diferentes. São muito, muito diferentes. Mas essa diversidade que me angustiava na infância, agora me encanta. Distribui esse dinheiro pro pessoal. Dizem que eu, quando sentei o carro, eu tava chorando. Chorando. Tá bom? Tá bom. O pior réveillon que eu passei na minha vida. Horrível! O trabalho, pra mim, Consuelo, é uma indignidade inventada pelo homem pra fugir do seu destino natural, que é o ócio. Até a palavra é bonita. Ócio. Quer carona? Taipava, Rio, Nova York, Parapemboa na Bahia. Você gosta de borboletas, né? Uhum. Sabia que eu descobri lá em cima um montão de borboletas assim. Napoleão, vamos passear? Vamos ver o que a vida oferece. Apareceu uma moça no meu curso, uma moça muito bonitinha. A senhora, perguntei quantos anos você tem em 70. 70 anos que você tá fazendo no curso de cinema. Ela disse, não, desculpa, eu não vim fazer o curso do senhor. Eu vim arranjar um namorado. Não mata, Maria Lúcia. Não mata, não, que você tá de ressaca. Deixa que eu mato. Vou telefonar pra ela agora. Não! Eu sou vingativa como conde de Monte Cristo. Eu vou servir o uísque de vocês na piscina. Ou nós fazemos uma sauna. Eu gosto de sauna. A sauna tá abaixando a minha pressão. A água da piscina tá inflamando meus ouvidos. Amo tanto e de tanto amar. Acho que ela é bonita. Tem um olho sempre a boiar. Tu quase não late mais, né? Também pra que latir, hein? Patrão é patrão, empregado é empregado e cachorro é cachorro. Se você diz que é rico, as pessoas querem logo saber de que corrupção você tá participando. Consuelo, nosso tempo acabou. Edu, eu não devia ter feito isso. Conheço todas essas pessoas há algum tempo. Alguns eu vi nascer, sabe? E cada um é único e insubstituível. Cada um me ensinou uma coisa que o outro jamais poderia me ensinar. Se você é do tipo que não gosta de gente, você tá errado. Todas as pessoas são interessantíssimas. A culpa é sua. Nós são meninas.